Tem festa no carrinho, tem festa na geladeira, tem festa em sua casa, tem festa na rua inteira O ABC Barateiro faz 35 anos e você é o nosso convidado especial Cerveja Itaipava, 78 centavos Coca-Cola, 2 litros, 252,38 Brulete de frango Aurora, 3,39 Alcatra e contrafilé, 4,99 As ofertas estão em todos os departamentos, confira! Leite Lunga Vida Sarita, 1,12 Queijo Minas Bom Pastor, 5,99 Leite Condensado Parmalá, 1,49 Nescau, 2,69 Calma que a festa não acabou, ainda tem muito mais! Arroz Branco Vila Rica, 3,99 Café Cordeiro, 2,99 Espaguete Simuladona Benta, 1,69 Linguiças Calabrese Pina Sadia, 4,69 ABC Barateiro, comprar barato aqui é uma festa!